A gente quer se projetar Mas tem medo e não consegue Nós só queremos dar uma voada Nem que seja pra relaxar Ei, guia, venha nos buscar A gente estuda, se dedica e faz energização A gente também promete que quer ir para ajudar A gente quer se projetar Mas tem medo e não consegue Nós só queremos dar uma voada Nem que seja pra relaxar Ei, guia, venha nos buscar A gente estuda, se dedica e faz energização A gente também promete que quer ir para ajudar A gente 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 quer ir para ajudar